Salve meus irmãos, tudo na paz. Com a graça de Deus trago mais um programa Parada Espiritual com o sacerdote Fernando Parada. E hoje o Fernando vem trazendo umas novidades bem interessantes para vocês, sem falar nos assuntos que nós vamos abordar. Salve Fernando, uma boa tarde, seja bem-vindo mesmo. Salve, namastê, namaská, axé para todo mundo. Nosso querido João hoje está cozinhando lá no Rio de Janeiro, viu gente? Está a 49 graus e mesmo assim ele está se oferecendo para fazer a gravação com vocês, então é um guerreiro mesmo, né? E sem deixar o barulho do ventilador atrapalhar. Eu nem liguei. Novidades. Pessoal, nós conseguimos abrir o nosso novo centro, saímos do bairro do Ipiranga, estava muito pequenininho, entramos em um espaço onde já foi um centro espírita, inclusive praticava apometria, nos últimos 10 anos. Então tem toda a estrutura para ser um terreiro de um bando, tem o espaço para xamanismo, para atendimento com terapias. Nós temos mocha-bostão, estamos trabalhando com a oriculoterapia, com reiki, com várias terapias xamânicas, inclusive medicinas xamânicas e também um banda. Os rituais de um banda são no primeiro e no último sábado de cada mês, geralmente o primeiro é de preto velho e o último é de esquerda ou uma outra linha. Aí você entra em contato com a gente na nossa página para confirmar qual é a linha que vai ser trabalhada. Mas é um centro que recebe muito mais gente. João, você está comigo? Perfeito, estou sim. Não estou vendo sua imagem por isso. Esse centro fica no bairro de Mirandópolis, que é na zona sul de São Paulo, um bairro muito residencial, muito tranquilo, caminhando oito minutos da estação Passa da Árvore do metrô, era uma viela muito tranquila, foi um espaço que parece que a própria espiritualidade reservou para nós. Problemas, o aluguel é muito caro, é tudo muito caro. Nós estamos fazendo gincã, estamos pensando em fazer uma rifa, estamos unindo os nossos esforços entre os médios, não é uma casa com poucos médios, nós temos dez médios mais ou menos, e fora as pessoas que frequentam mais tempo dão uma ajudinha, mas começar já o ano saindo de um centro para o outro, sem receber o calção do outro, que o outro está com burocracia. Ter que depositar três depósitos de dois mil e trezentos reais, dá a impressão que eu estou falando só de dinheiro, né? É nessa hora que vocês falam assim, por que que eles cobram os trabalhos deles? Por que que eles cobram os busos? Por que que eles cobram as cartas? Ontem mesmo me perguntaram, você faz na caridade ou cobrando? Eu falei, moço, eu preciso cobrar. Porque realmente, hoje eu mantenho a minha casa pessoal onde eu moro, e o terreiro lá, se eu pudesse eu moro lá, que lá olha, o bairro é bom, viu? Sejam todos muito bem-vindos, principalmente o pessoal de São Paulo, sabe? Descendo na estação Praça da Árvore, você vai caminhar oito minutos, chega às 18h30 para pegar a senha, e você vai ser atendido por mim, ou pelas entidades que se já tiver começado o trabalho, ou pelas entidades dos médios que estão trabalhando, mas é uma casa de caridade, nós vamos receber vocês com o maior amor. Fora os oráculos, continuamos trabalhando, temos runas, temos baralho cigano, eu trabalho com mesa radiônica, trabalho com búzios, com tarô também, é um momento de trabalhar muito para poder levantar um caixa para essa casa. Os trabalhos de ayahuasca que nós vamos fazer, no começo vão ser fechados também, mas é para manter o aluguel da casa, levantar um caixa para não entrar em desespero, que foi um dos motivos do porquê esse outro centro fechou. Eles vivem de doações, e com a pandemia ficaram devendo muito, não tiveram condições de pagar. Então eu, louco, louco, aquarianíssimo, e confiando na espiritualidade, aceitei, e vamos enfrentar, e vai ser uma casa muito grande, de muita caridade. Esse é o recado bom. Segundo recado bom é que eu estou indo segunda-feira para o mato, sou originário de Lins, exterior de São Paulo, e vou ficar dez dias não recluso, vou ficar na beira de um rio, onde eu vou poder, eu digo que peregrinar espiritualmente. Mentira, eu vou pescar à tarde, aliás, pescar de manhã, vou atender à tarde normalmente, porque nós temos Wi-Fi lá, mas eu quero estar em contato com a natureza para poder gravar mais com o João. Terceiro recado, esse também é com finalidade de levantar dinheiro para casa, tá? Eu quero pegar dez horas da minha vida, e gravar dez conversas, aulas, sobre a minha experiência na Umbanda. Aquilo que talvez você não aprenda lá, que talvez o outro pai de santo não te diga, tá? Aquilo que você demora um pouco para aprender, o bate-papo dessa forma informal, como eu tenho, e gravar e reservar num site especial, onde os sócios vão poder acessar, como se fosse uma Netflix, né? Você vai ter acesso às aulas que vão sendo liberadas, e a informação nunca é ruim, né? Quanto mais você recebe, mais você coloca em prática, para você que gosta de Umbanda. E é Umbanda tão rica, né? Eu acho interessante você valorizar cada detalhe dela com diferentes fontes. Assim como eu bebi em várias fontes, eu acho interessante que a pessoa conheça também, para chegar no seu equilíbrio daquilo, da forma que ela quer praticar. Vamos lá, João? Vamos. Antes de continuarmos, meus irmãos e irmãs, eu vou deixar aqui, ao longo de todo o vídeo, uma imagem com o Pix do Fernando, para quem quiser e para quem puder ajudar ele, tá bom? Vai estar aqui na área de trabalho. Esse processo do Fernando, de criar essas aulas, é muito bacana que vocês adquiram, isso ainda não existe, isso vai ser criado. E isso vai auxiliar muito para vocês que já estão recebendo conteúdo gratuito aqui do canal, principalmente da playlist Umbanda em Casa, da playlist não, dos vídeos Umbanda em Casa, um, dois, três, quatro, cinco. Tomando esses conhecimentos e tendo outros conhecimentos com o do Fernando auxiliando, pode ser bacana para o seu desenvolvimento. Bom, recado dado, ah, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e você pode ajudar o trabalho que eu faço aqui junto com o Fernando. Seja um membro do canal, toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Meu irmão, tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Mas eu quero começar por uma das situações que, nas nossas conversas, Fernando e eu a gente conversa de madrugada, quando a gente está enfrentando o sono. Nas nossas conversas a gente percebe muito que nos atendimentos existe uma coisa que atrapalha muito, que é aquela pessoa que você faz um trabalho cheio de axé lindo, você manda a foto para a pessoa, ou ela se impressiona negativamente com coisas que ela não sabe. Por favor, Fernando. É, existem os impressionados e os impressionáveis, né? Às vezes, gente, já aconteceu, por exemplo, de utilizar um elemento, coco. O coco maduro, ele representa muitas vezes a cabeça, representa em várias religiões, inclusive. Você faz oferenda de coco ao xóssi. E aí, quando você vai fazer um determinado trabalho onde envolva mais de uma energia, oxóssi, exu, aquela pessoa que está um pouco de medo, por exemplo, de exu. Tem gente que... existem influenciadores aí digitais, que não são verdadeiros umbandistas, falando mal de exu. E, para mim, exu é estrutura, né? A pessoa gosta da Umbanda, mas não pode falar a palavra exu. É igual o recém-cardecista que entrou para a Umbanda, ele está muito feliz na Umbanda, desse que não manda acender uma vela tem um pouco de medo então quando você fala sobre alguns elementos e você fala, olha, Exu olha, Coco a pessoa já pode ficar impressionada nossa, você entregou minha cabeça para Exu a gente não sabe na madrugada o que a pessoa pode ficar pensando eu fui impressionável, eu quando tinha 12 anos não estava muito definida na minha cabeça essa questão de religião, eu era muito católico carola, de assistir de ir à missa até durante a semana e eu passava na frente de um cemitério sempre que ia para a escola um dia, sofrendo bullying o menino nem sei quem é, mas eu espero que Deus o condele por isso ele catou um chave de macumba e passou na minha cabeça ah, minha filha, na hora que eu cheguei na escola não consegui ter aula, porque eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tremia e eu falava, minha cabeça está inchando está inchando eu estou com um negócio na minha cabeça alguma coisa entrou na minha cabeça fui tirado da sala de aula a diretora me mandou para a escola a mamãe teve que me buscar me mandou para casa minha mãe teve que me buscar tudo isso por quê? medo, pavor, pânico daquilo que é desconhecido então eu até entendo quando o povo da Aleluia tem medo da gente porque é isso que é plantado na cabeça deles coitadinhos e é tão difícil aprender a gente tenta se defender tenta falar, eu não sou do mal eu uso branco, eu não faço mal mas mesmo assim aquela história de que aquilo faz mal é um só precisa de um pouquinho para a pessoa ativar então quando você faz algum trabalho principalmente e você é fraco para imagens a gente não vai matar nada não se você achar que olha, não quero ver é melhor não ver né porque às vezes você vê uma figa desse tamanho você vai falar por que aquela figa? aquele cachimbo daquele tamanho pra que aquilo? então tem muita gente que é impressionável são pessoas que vêm de outra religião recentemente, inclusive eu falei com uma pessoa ela falou Fernando a minha família toda é evangélica meu marido é evangélico mas eu sinto necessidade da erva do tambor do incenso mas não posso ir e isso se chama prisão sem celas é quando você quer você tem vontade você tem mediunidade mas não pode porque a sociedade proíbe olha que desserviço essas igrejas causaram ao Brasil principalmente nessas versões aí de teologia da prosperidade onde nós fomos condenados qualquer religião que não for aquela é condenada olha o que o Brasil se tornou nos Estados Unidos todo mundo é evangélico gospel todo mundo lá é batista ou metodista são livres e não tem essa briga que existe aqui a culpa é sempre do outro da religião do outro que o outro pratica religião com demônios essas coisas então assim os impressionáveis pega leve se você achar que é muita coisa acender uma vela pra você não acenda tem gente tem gente que por medo quer acender colocar coisa de orixá do lado de fora às vezes a gente fala mil vezes aqui pra não colocar coisa de Exu pra dentro de casa ah mas eu quero cultuar e coloca lá a casinha de Exu do lado da cama aí a vida começa a ir pra trás porque Exu fica preso né a energia Exu precisa estar solta e aí a pessoa fica e primeiro que a pessoa mesmo começa a pensar né eu sou eu tive um caso de uma pessoa que ela não tinha religião ela era de origem kardecista mas no dia que ela conheceu um Exu ela adorou e começou a comprar um Exu por semana quando eu tava com 20 Exus em casa começou a esquizofrenia ouvi vozes né aí a gente não sabe se era espírito ou se era realmente um problema de fundo psicótico psicótico e aí não facilite né não fica colocando dentro de casa eu atendi recentemente também uma pessoa que colocava os orixás e o Exu junto porque não ouviu a pessoa tem que ouvir né que não podia não é pra colocar a imagem do seu marabô grudada no seu oxalá então a pessoa se ela não ouve isso ela não grava então ela pensa que divindade é divindade então energias elas todas são complementares mas elas tem que ficar separadas em alguns ambientes justamente pra não não cortar né você não coloca água e fogo junto vai ter conflito é falamos sobre a parte dos impressionáveis quero falar agora sobre as competências João quantas vezes você recebe pessoas que insistem que o caso é espiritual e você pela sua experiência sabe que aquilo é da medicina olha eu perdi muitas das vezes das contas muitas das vezes uma coisa que eu noto é que as pessoas não estão preparadas pra receber um não não estão preparadas pra receber olha não sou eu a pessoa mais indicada pra te ajudar vamos entender que toda doença tem um fundo espiritual sim pode ser auxiliado sim mas precisa também do cuidado com a matéria do cuidado com a mente existem profissionais que trabalham de forma muito ativa e bem na medicina com isso e muitas das vezes você precisa procurar um médico e não um sacerdote sim e lembrando eu fiz um post recentemente sobre isso os médicos também são pessoas santas viu eles tem os mentores deles eles tem os espíritos que os auxiliam muitas vezes então enviar pra um médico não significa enviar pra uma pessoa que não tem crença nenhuma quantos médicos existem e são espíritas umbandistas e de tantas religiões são reikianos então a pessoa não gosta de ir no médico achando que vai gastar dinheiro que vai ter que esperar que é fila e as vezes prefere em outros sacerdotes porque assim se eu falar pra você o seu caso não é comigo o seu caso não é umbanda a pessoa vai no outro vai no outro vai no outro até na hora tem que matar um bode tem que matar um boi recentemente me vieram com essa história vai ter que matar um boi calçado meu Deus seria tão fácil se aceitasse que o problema é psicossocial quando eu digo pra você a umbanda pode indicar alguns chás pra poder ajudar a largar de alguns vícios o cara o seu abacateiro vai lá pegar nojo de bebida a pessoa quando toma ayahuasca quando vai com frequência fica com nojo de beber álcool depois por causa do gosto vai lembrar não é nenhum milagre não é bioquímico não dá vontade de beber ayahuasca é um pouco acervejada eu diria e quando a pessoa bebe bebidas fermentadas principalmente ela pega raiva mestre Eneu era muito sábio nisso mas tem que ir lá no ritual não adianta procurar o Fernando pra comprar vidro de ayahuasca que eu não vou vender eu sou muito ético nisso aí quando é caso psicossocial a pessoa já está num estado de vício ao ponto de não voltar pra casa né de agredir de quebrar não é mais que um pai de santo se a gente jogar lá e falar tudo bem o demônio pazuso na cabeça não é um exemplo tá lá com o Exu geralmente o Exu é queumba né tá vendo o queumba tá vendo a pessoa tá toda virada se a pessoa aceitar ajuda a gente pode ajudar mas o grande problema se a pessoa não aceita quer o que o preto velho fala que é o copo de vergonha na cara já é a primeira coisa se a pessoa não quer ser ajudada só tem uma forma de ajudar e eu vou dizer pra vocês vai no SUS vai falar com assistente social ela vai acessar o Ministério Público e se for um caso absurdo ah é adulto adulto nunca quer se internar vai entrar com internação compulsória através do Ministério Público existe tratamento gratuito então parem de pensar que é somente espírito espírito tem gente que tem predisposição ao vício e se ela tiver um vício sério seja nas drogas na bebida é hora de vocês colaborarem que depois não vem botar a culpa no Pai do Santo não e nem nos espíritos muito menos muitas vezes a pessoa fica infestada de espíritos negativos e isso a gente ajuda a limpar mas a parte do psicossocial a doença vocês tem que ajudar deixa eu te cortar um minuto meus irmãos e irmãs que estão ouvindo vocês conseguem compreender o que foi falado aqui agora e foi falado para vocês muitas das vezes é precisa realmente procurar um médico ou seja não adianta você ir de um para outro de um para outro de um para outro para que você ah tem que fazer isso tem que fazer aquilo para que você não gaste dinheiro em tratamentos que não sejam os mais adequados para o seu bem estar uma pessoa que procura a mim o Fernando a gente vai fazer o que pode o que sabe para tentar fazer o bem para você a gente não vai tentar enrolar a gente não vai tentar te manter preso a gente não vai tentar jogar uma conversa em você para que você não tenha um resultado adequado para a sua vida vocês entenderam o que ele já falou não sou eu ou seja não trabalhe somente comigo trabalhe para o seu bem procure muitas das vezes um médico entendam que essa realidade ela precisa ser difundida na cabeça de vocês para que vocês consigam ter um entendimento de quem quer o seu bem e de quem não quer muitas das vezes não temos esse discernimento desculpa Fê imagina estamos juntos tem uma questão de a gente sempre pode rezar e colocar o nome de um livro de oração pode pedir para o pai de santo ir para o preto velho ir até a casa da pessoa a gente convida a pessoa para vir até o centro para receber um passe mas muitas vezes a pessoa não pode ou não quer aí essa questão mesmo que o preto velho ensine alguns remédios eles vão ensinar sempre muitos tem casos em que a medicina tem que cuidar uma vez um rapaz me procurou lá do Mato Grosso com uma ferida tão grande na perna falei rapaz isso não é para o preto velho não isso aí é para medicina isso aí está arruinado e pode existem algumas algumas coisas que a gente usa que a gente pode ajudar mas aquilo ali já está infeccionado aquilo ali podia cortar a perna então vai procurar um médico ah não o médico não resolve difícil falar com o médico o médico demora gente é a vida de vocês né isso aí é porque o Brasil cresceu dessa forma as pessoas procuravam as elites procuravam os médicos e as pessoas simples procuravam as rezadeiras os benzedeiros né pra benzer e é assim aconteceu mas hoje vamos dar mão né uma linha pra outra tem pai de santo que é médico então vamos unir as nossas forças né sobrebós gente ninguém chega pra fazer uma leitura de búzio e sai com uma com a informação não sai com a informação devida a não ser que a energia da pessoa tava tão ruim que não dava nem pra ela fazer a leitura nem nas cartas e nem nos búzios quando os búzios dão uma receita seja de um banho seja de um ebó o ebó é a oferenda né que a gente faz seja pra abrir caminho seja pra descarrego seja pra despachar o que for quando a gente fala que tem que fazer não é porque a gente tá querendo ganhar um dinheiro extra não mesmo porque os nossos preços são bem competitivos né João a questão é que a pessoa será que ele vai fazer mesmo será que isso aqui é verdadeiro será que será que aquilo ali então gente você tá procurando os búzios os búzios vamos responder dentro da realidade dos búzios se o búzio mandar você tomar banho de mamona com guiné e e arruda que eu falo sempre esse banho pras pessoas tome né se o banho se o búzio falar pra despachar egun tá com egun com você faça se tiver que fazer um sacudimento com farinha né ou então fazer um com frutas também dá pra fazer pra pessoa arribar na vida como fala minha avó falava é faça agora se você vem e aí quando é dado olha vamos vai lá no centro tal dia vamos fazer isso ou então dá pra fazer distância quando não é coisa de saúde dá pra fazer distância é que nem a oração que você faz né sua mãe faz oração por você o pai de santo pode fazer um ebó por você o orixá tá lá só vindo pra receber desde que você siga os os preceitos que vão ser passados pra você né não faça isso não coma isso não beba isso tem gente principalmente na Europa eu não vou mentir que eu falo olha você tem que ficar três dias sem beber a pessoa fica contando na hora olha ele começou tá hora daqui a pouco eu já posso beber ah gente pelo amor de Deus se entrega um pouco mais pra responsabilidade da espiritualidade eles são tão bons eles não ficam contando os minutos pra você beber sua cerveja então vamos ser um pouco mais sagrados na nossa forma de lidar com a espiritualidade se tiver que fazer faça ah eu não posso fazer faz num outro momento tchau 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 tchau